Música O Pixel Show está aqui no South by Southwest no meio do Gaming Expo e a gente se deparou aqui com uma galera controlando um autorama com uma cabeça, com um cérebro que a gente vai entender um pouco melhor outras aplicações desse Headband como é que ele serve para também ajudar os estudantes a concentrarem mais, os professores a perceberem se os estudantes estão concentrados ou não e também uma aplicação muito interessante que é essa aqui da gente poder jogar games Hand Free só com o poder da mente Pessoal, a gente está aqui no meio do Gaming Expo no South by Southwest no finalzinho do South by Southwest e o Laurence aqui vai explicar para a gente como é que funciona esse autorama que é condicionado pela mente Ah, é muito difícil E aí como é que você usa? Então basicamente o que o Headband faz é que o E-E-G 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 e o E-E-G e o E-E-G e o E-E-G e te bringt o E-E-G porquê Então, para a escola e visita a gente e para a escola 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 que aumenta o nível de engajamento e controla o speedo do veículo, como concentrado você está. Então, o mais que você concentra, o mais rápido o carro vai no Slack ou no Focus EU. E quando podemos comprar esses? Então, a Focus EU plataforma já está disponível. Nós já temos cerca de 30,000 headsets sold em todo o mundo. Nós estamos em Estados Unidos, Estados Unidos, Espanya, América Latina e nós estamos trabalhando com Positivo em Curitivo, Brasil. Ok!